Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu venho trazer para vocês 4 fragrâncias que eu comprei na Shopee de perfumes, digamos, contratipos de fragrâncias famosas que tem disponível lá na Shopee por R$29,90, R$30 tem mais baratos lá, mas esse daqui o pessoal comenta que é muito bom, então eu vou pelos comentários e eu comprei esse para testar junto com vocês, eu comprei primeiro 4 e depois eu comprei mais 6 fragrâncias porque eu achei que são muito bons mesmo, tá? Eu comprei o Dulce Cabana Light Blue, que é esse daqui o Angel de Thierry Muggler, não sei se é assim que fala, o Eternity da Calvin Klein, esse daqui eu já tive e eu gostava muito, e o Rouge Royale da Princesa Marina de Bourbon, Marina de Bourbon esse daqui também eu comprei o hidratante e ó, só amor, muito bom o primeiro que eu usei foi o Marina, porque tipo, eu estava enlouquecida para conhecer a fragrância porque ele é muito gostoso ele vem assim nesse frasquinho, ele é de 50ml ele é um frasquinho bem simples, essa cor amarela eu acho que deve ser por causa do... do tom, da essência esses perfumes aqui, acredito eu que sejam aqueles perfumes que a pessoa faz em casa, sabe? tipo, a pessoa deixa na geladeira, põe a fragrância, põe as coisas e deixa na geladeira e depois usa eu não sei se é esse mesmo tipo, mas se for no canal da Shakira Menezes, ela faz um também eu não sei se ela ensina como que faz ou se ela faz, eu não sei e tipo, ela usa esse aqui porque ela gosta do... do Scandal e ela faz um em casa e ela diz que ficou igualzinho, porque tem casas de perfumaria que vendem essas essências para você fazer o seu perfume em casa e realmente dá super certo e eu acredito muito que esse aqui seja desse tipo, desse perfume que a pessoa compra essência e faz e vende tá? por isso, essa corzinha aqui e a essência dele é muito boa, tá? a fixação dele é muito boa também vamos lá gente, esse perfume é muito maravilhoso ele tem um cheiro tão gostoso e é diferente assim dos outros ele é um perfume simples, é um perfume confortável, é um perfume agradável e tem uma fragrância diferente, sabe? das outras fragrâncias eu acho que eu nunca tinha sentido esse cheiro em lugar nenhum ele é um floral frutal, acredito bem gostoso, bem gostoso mesmo bem agradável se você nunca sentiu, ele tem um cheirinho de morango agora que eu lembrei, é morango muito, 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 muito gostoso, gente muito, muito, delícia mesmo mas não é aquele morango, nossa, só morango na pele, não ele é misturado com outros cheiros e fica um cheirinho maravilhoso experimentem eu vou tentar colocar o link da loja aqui que eu comprei porque é uma loja bem bacana que ela tem contra tipos de perfumes diferentes, sabe? não é só aqueles mesmos importados ela tem uns importados variados, sabe? de outras fragrâncias que não são aquelas mesmas, batidonas, sabe? o segundo que eu testei, tá? o segundo que eu testei foi o Eternity gente, isso aqui é uma bomba eu já tive esse perfume e a fragrância é a mesma ele é muito forte, ele fixa muito, 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 muito ele vem nesse vidrinho assim e é aquele cheirão, gente se você já sentiu o cheiro do daquele hidratante paixão amarelinho é aquele cheiro gente, esse perfume aqui não dá blind porque, tipo, você pode se arrepender é um cheiro que eu gosto mas eu não sei se vai agradar todo mundo, tá? é um cheiro bem assabonetado bem gritante, sabe? floral branco, gritante bem assabonetado uma delícia, né? e a fixação, ó mais de seis horas de fixação maravilhoso isso, gente o segundo que eu testei é o Light Blue que, na minha percepção não foi, não, a performance dele não foi tão bacana que nem dos outros mas eu acredito que seja por causa que ele é bem cítrico, sabe? ele é puro cheiro de limão limão, 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 limão eu não consigo sentir mais nada além do limão aqui então, tipo, se você quer sentir o cheiro do Light Blue espreme o limão, fia é igualzinho tipo assim, eu não achei nada de diferente se eu não me engano, eu já tive outros com outro tipo desse Light Blue e eu, tipo assim, eu percebi que era só limão só limão limão puro não é você não consegue sentir mais nada então, por ele ser essa fragrância bem cítrica bem leve ele fixou menos na minha pele, tá? mas é bem gostoso, tá? se você quer sentir limão na sua pele Light Blue é limão puro limonada quase e por último não menos importante lindo, maravilhoso é o o Angel gente, eu sou apaixonada por esse perfume então eu não sei a pessoa pode xingar pode falar eu tive um, gostava, amava era um paraguaio também, tá? esse daqui é o Angel todos eles são amarelinhos deve ser por causa da essência, né? e é daquele jeitão é um eu sinto nele muito verde parece folhas folhas verdes um leve toque adocicado, gente eu acho muito gostoso esse cheiro e depois na hora que ele assenta na pele ele fica um docinho assim bem confortável tem gente que acha muito forte eu não acho não sei eu nunca tive o original talvez o original seja mais bombástico, né? mas o cheiro dele é tão gostoso eu tenho o hidratante agora eu tenho esse paraguay mas é muito gostoso muito gostoso mesmo e a fragrância é bem semelhante, tá? porque esse aqui eu conheço a fragrância não do original mas do paraguaio é a mesma fragrância, tá? é bem gostoso é... folhas verdes adocicadas maravilhoso 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 e é isso, gente eu comprei esses quatro gostei vou tentar deixar o link da loja aqui pra vocês verem paguei R$29,90 em cada um entrega super rápida vendedor muito bom, tá? e as fragrâncias também são muito boas fixam aí cinco horas na pele menos o Light Blue que eu acho que fixou umas duas horas mas os outros principalmente o Eternity e o Angel pra cinco horas ou seis horas a mais na pele o Marina de Bourbon também umas cinco horas e é isso, gente essa foi a minha resenha do que eu achei eu achei maravilhoso eu espero que vocês tenham gostado em breve vou trazer mais comprei mais seis vou experimentar e vou trazer aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostam desse tipo de conteúdo não esquece de se inscrever no canal deixar seu like seu comentário beijinhos e tchau, tchau